E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui no Forza Horizon 2 e olha isso daqui pessoal na boa eu tô sem palavras maluco porque esse veículo aqui mano tá ligado é o sonho que eu sempre tinha de estar pilotando ele aqui no Forza e pessoal olha só isso daqui mano eu acabei comprando a DLC do Porsche pra quem não sabe eu acho que foi dia 9 foi disponibilizado pra gente essa atualização aqui que é a DLC do Porsche e olha só todos os veículos que foi disponibilizado pra gente pessoal é só a máquina ó pica meu filho beleza vamos lá então olha só galera o Porsche Spyder também o GT olha só o 911 Turbo né o 911 GT3 o 959 o Cayman GTS caraca maluco olha só esse Cayman veículo monstro meu filho esse daqui é do ano de 2015 eu acho que é o modelo novo então desse Porsche esse daqui também é 2015 o Macan Turbo galera eu acho que esse Porsche aqui é aquele Porsche parecido com o Cayenne tá ligado aquela caminheta tipo SUV e tal eu acho que é bem parecido com o Cayenne e eu acho que é até o modelo mais novo né daquele outro Porsche esse Porsche de 1982 que é bem antigão e esses dois antigões e galera só veículo monstro velho galera vocês estão ligados que não tinha o Porsche aqui no Forza né porque o Porsche não era licenciado aqui nesse jogo mas e com essa atualização que teve que essa DLC que eu acabei comprando eu acho que eu paguei R$19 nessa atualização pra estar disponibilizado aqui 10 veículos pra gente e também mais algumas outras listas de experiência e olha só que veículo cabuloso leque vamos que vamos Lipão ó ó ó caraca maluco muito bacana olha o painel dessa nave galera muito louco aqui o único Porsche digamos assim que tinha no Forza é era aquele roof né pessoal que o pessoal pega a base do Porsche e deixa ele mais envenenado assim mais potente e tudo mais então não tinha ainda o Porsche e com essa DLC que teve aqui foi disponibilizado pra gente 10 modelos foi dado então 10 modelos de Porsche pra gente tá comprando e também foi disponibilizado bastante lista de experiência pessoal inclusive eu tô indo até lá agora olha só eu vou tá andando com o Porsche Spyder eu vou ter que passar por um radar então e tem bastante listas aqui de experiência olha só essa aqui eu vou precisar andar com o Porsche Turbo tá ligado só o bagulho milendroso deixa eu vir aqui pessoal na aba Porsche olha só aqui tem os veículos e aqui tem a lista de experiência e aqui tem a lista de experiência olha só 10 listas pra gente tá então é concluindo e também tem alguns rivais olha só que bacana isso daqui também foi disponibilizado só que eu nem sei muito bem pra que que serve isso daqui tá ligado mas depois eu vou dar uma olhada galera então partiu lá agora pessoal andar um pouquinho de Porsche eu tô louco tô louco pra conhecer como que andar com essas naves aqui eu acabei de baixar DLC eu acho que tá um preço bem bem bacana galera 19 reais é essa DLC aqui tá custando pra você poder andar com 10 veículos da Porsche eu acho que tá mais ou menos em conta tá ligado não é um valor muito alto assim 19 reais pra ter tudo isso daqui a mais no jogo tá ligado e olha só Alex só veículo monstrão e não tá gratuito pra gente galera a gente precisa tá comprando esses veículos só que pra fazer as listas de experiências os veículos são gratuitos beleza e vamos que vamos pessoal se vocês quiserem eu posso até tunar algum veículo desse daqui algum Porsche cabuloso então me fala aqui embaixo nos comentários qual que vocês querem que eu sei lá faça algum vídeo especifico de específico e tune um pouquinho eles beleza então hoje galera vai ser um vídeo eu acho um pouco mais curto aqui do Forza porque eu vou tá conhecendo um pouco dessa DLC e mostrando um pouco dela pra vocês também porque eu tô muito é curioso pra saber como que tá sendo esta beleza aqui vamos vir aqui então cadê a lista de experiência cadê a lista véi what? caraca ah eu acho que ele é pra cima mano tá ligado já pensei que ia ser uma já deu pau aqui mas não olha só o monstrinho campeão danado vamos que vamos galera nossa primeira lista de experiência então meu controle foi desconectado porque aqui é pilha like a boss galera olha só pessoal olha isso daqui sem palavras mano detone a meta de velocidade na boa galera olha esse painel que filé campeão muito louco galera na boa eu tô tipo sem palavras tá ligado dessa nova DLC aqui do exclusiva dos Porsches olha isso né que céu bichão meio meio doido vou fazer o drift aqui ó olha o drift ó muito cabuloso então galera vamos nessa eu tenho que chegar então em 330km nessa meta do radar né a meta de velocidade deixa eu tá chegando até aqui então vamos lá ó corra até o radar e detone a meta de velocidade deixa comigo chumps vocês estão se esquecendo que nós manja que nós manja aqui das pelotagens doida mentira olha só galera a gente tem algumas nubadas aqui vamos chegar até lá eu paguei muito pau pro painel galera olha isso eu acho bacana o volante dos Porsches também o acabamento do painel o acabamento do painel é a coisa mais foda de todas olha isso tá escrito ali 918 spider também o painel todo analógico né velho embaixo tem ali o velocímetro digital também ó caralho chumps será que tá será que tá monstro isso daqui galera bom beleza eu tô chegando aqui no aeroporto eu vou precisar então é chegar em 300km no radar eu acho que vou precisar vir desde aqui acelerando já ó vamos chegar até aqui faço aqui pequena curva e acelera ali pão vai que é tua vai que é tua neném olha isso leque nossa será que eu vou conseguir chegar em 330 eu acho que vai ser um pouco apertado hein galera vale pão vale pão 300 vixi eu acho que eu não vou conseguir chegar não hein campeão vale pão 31 caraca maluco 1km a mais só nossa eu pensei que eu ia ter que tá reiniciando galera quase maluco quase mesmo que show de bola velho e pessoal me fala aqui embaixo o que que vocês estão achando dessa DLC aqui do Porsche e se vocês querem que eu faça uma minissérie dela aqui fazendo todas as listas de experiências e também conhecendo aqui um pouco de cada veículo beleza olha só que saudade desse Spider hein vou sentir saudades né agora eu larguei meu Spider voltei aqui pro 911 Turbo e vamos que vamos campeão eu não gosto de pilotar com a pista molhada deixa eu ver se tem alguma outra lista aqui pra eu tá fazendo essa daqui é a lista do Porsche Turbo sequência habilidosa muito difícil então eu não vou tá testando porque tá ligado que é lista de experiência difícil não é comigo deixa eu ver se tem mais alguma outra lista aqui ó Porsche 959 eu vou tá me teletransportando até lá pessoal aí vamos ver como que a gente se sai nessa nova lista de experiência boladona aqui vamos ver se vai ser difícil mesmo esse vermelho que eu coloquei galera que é um vermelho meio fluorescente assim meio espelhado ficou filé campeão pessoal eu pensei que era um veículo conversível esse daqui mas na verdade não é um carro bem bem antigo eu acho pelo visto né vamos ver então o que eu vou ter que tá fazendo é em frente aos elementos no Porsche em frente aos elementos na Porsche porra até o destino pode entrar então vamos chegar até o destino então tem que passar aqui no meio caraca maluco olha só o monumento aqui vamos ver o painel painel bem antigo caraca maluco vamos que vamos então galera vamos que vamos olha isso velho caraca mano eu pago muito pau pros gráficos do Porsche olha que sensacional opa pequeno drift vocês acharam que eu ia rodar né mas não hoje não hoje vamos lá então já tô em 130 eu tenho que então chegar em 2 minutos e 40 até o destino eu vou tá correndo na visão do cockpit porque eu achei sensacional velho esse cockpit aqui e na chuva também vamos lá nossa pequena arrancada cabulosa Porsche bem simples parece muito roof porque pra quem não sabe lá como eu tinha falado o roof é um Porsche mais envenenado assim né mais otimizado e tudo mais chega até aqui e leque não sei se eu vou conseguir não hein chumps eu não sei se eu vou conseguir não leque falta 3 quilômetros e tá faltando apenas 1 minuto vamos ver pessoal vocês estão ligados que essa lista de experiência o bagulho é hard mano o bagulho é muito hard ainda mais com um carro desses aqui eu acho que eu precisava ter cortado um caminho ah mas não ia conseguir não velho cortar caminho é uma montanha tá ligado então como que eu vou conseguir cortar o caminho numa montanha agora vai faltar 1 minuto bem certinho será que eu vou conseguir galera andar 2 quilômetros em 1 minuto sei não hein leque sei não hein tá vindo aqui ó nossa opa beleza eu tô usando bastante as marcações as marcações ali e tudo mais né vocês podem ver aqui galera aqui é eu não tô saindo muito da pista só que aqui o bagulho é hard demais velho que siga o granipão eita porra nossa ah não ah não vai se foder mano agora eu já me lasquei velho 800 metros 800 metros vem que vem vem que vem lipão vem que vem vem que vem vem que vem vem que é tua vem que é tua vem que é tua beleza tô chegando tô chegando 5 segundos e vou conseguir chegar uou show de bola malandrão sucesso você chegou ao destino deixa eu ver quanto que eu ganhei 7 mil e é nóis consegui até evoluir de nível galera vai tirando nossa quando eu bati naquela árvore galera eu fiquei tipo por dentro assim muito puto velho eu falei caraca será que eu cheguei até aqui muito bem pra bater tipo na linha de chegada mas de boa foi foi hard mano essa lista de experiência é bacanuda você subiu de nível você subiu de nível vem pulipão então vem pulipão aqui uns 100 mil aqui ó velho o jogo tá me roubando galera eu nunca consigo ganhar mais nada de bom aqui velho é só esse lixo de 8 mil vai tirando mas galera muito bacana essa DLC aqui do Porsche vou fazer o seguinte pessoal vamos fazer mais uma lista de experiência essa aqui o Porsche Turbo bem difícil deixa eu ver mais uma bolada aqui opa deixa eu ver essa daqui é difícil deixa eu dar uma olhada fácil vamos tá indo até lá então eu tô me teletransportando aqui pra acelerar um pouquinho aqui o o episódio mas vamos lá então galera eu quero fazer alguns eventos com o Porsche então eu vou tá comprando algum veículo desses é e tá fazendo algum algum pegar a estrada algum campeonato e tudo mais né e bom pessoal eu vi aqui ó que é um Porsche muito simples eu não vou tá correndo com esse Porsche aqui mas nem fui rondo moleque é muito ruim aquele Porsche Cayman opa moleque deixa eu tá indo até lá então o Cayman é aquele Porsche que eu falei pra vocês que é bem parecido com o Cayenne aquela caminhonete tipo SUV e tudo mais né então deixa eu tá chegando até lá e vamos ver o que vai rolar então olha só cadê a nave tá ali opa moleque olha só isso daqui mano só uma maravilha então deixa eu tá chegando até lá eu acho que eu me confundi galera o Cayman eu acho que não é aquele Porsche parecido com com SUV eu acho que é um outro modelo agora me fugiu aqui da cabeça detone a meta de velocidade beleza eu tenho 50 segundos então pra tá chegando até lá olha isso mano tá ligado eu tô sem palavras galera sonho realizado de tá pilotando um Porsche no Forza beleza vamos tá chegando até lá então 225 vai ser fácil demais vai ser muito fácil moleque opa moleque calma lá ali calma aqui velho eu já tô perdendo a linha aqui antes de começar tudo ó tô em 100km vamos ver se eu vou conseguir bater a meta 225 porra viado mas não hoje hein caraca pessoal vai ser difícil deixa eu tentar mais uma vez galera aqui pra finalizar eu acho que eu vou precisar tipo ir na pista bem certinho um pouco antes e não frear muito que show hein velho vamos que vamos então galera deixa eu ver um negócio aqui eu acho que tem outra pista pra eu tá indo olha só ao invés de eu ir reto eu acho que eu vou tá cortando aqui ó por essa pista que eu acabo indo mais rápido então beleza deixa eu vir ali então ao invés de eu tá indo reto eu vou descer galera pra tentar ir no asfalto porque eu vi que ali eu não perco muita velocidade ó eu venho aqui de boa aí aqui ó já vou direto no asfalto aí acaba se tornando eu acho que mais fácil por eu tá chegando naquele radar pelo menos eu acho né vamos aqui isso campeão vamos que vamos vamos que vamos a classe desse carro aqui galera eu acho que é classe B ou classe A então é classe A B eu acho que é meio difícil né galera então como é classe A eu não consigo andar muito com ele então acaba se tornando um pouco difícil eu tá chegando em 225 ah não deixa eu voltar aqui galera na boa eu não tô conseguindo chegar em 225 e isso que nem é tão difícil eu tá fazendo aqui essa lista de experiência deixa eu fazer mais uma vez aqui ó vamos nessa vamos nessa caraca moleque tá difícil hein galera na boa tá bem complicado mesmo mas pessoal eu vou tentar depois passar em off eu acho que vou tentar bastante vezes não precisa ter pressa tem gente passando por aqui só pra dar uma olhada uma olhada nele o que a mulher tá falando velho a mulher tá chapada ali então pessoal vou tentar depois em off passar um pouco aqui dessa dessas listas de experiências mas por enquanto eu vou ficar por aqui então olha só que show velho olha isso daqui mano na boa deixa eu bater uma fotinho de leve vamos aqui galera bater aquela foto no estilo vamos vir aqui olha isso daqui mano olha só essa foto tá ligado dois Porsches tipo muito sensacionais um do lado do outro muito show de bola galera na boa sem palavras mesmo olha isso daqui velho muito bacana mas pessoal eu vou ficar por aqui então esse aqui foi o primeiro vídeo dessa acho minissérie que eu vou estar fazendo esses últimos dias aqui pra vocês mostrando aqui um pouco dos Porsches que são aqui os novos veículos que foi disponibilizado pra gente beleza que são 10 novos carros né que tá muito sopimpa olha só a potência velho pega um Porsche tunado desse anda muito mais do que aquele Porsche Cayman que eu tava correndo antes então pessoal me fala aqui embaixo nos comentários o que vocês queriam ver dessa nova DLC e também o que vocês acharam dessa maravilha aqui a milhão beleza galera então se você curtiu deixa aquele likezinho pra fortalecer é só você caribar ali no joinha que é nóis é meu favorito vídeo se inscreve aqui embaixo no canal oferta praça do Lipão direita com cuidado e fui